Música Se vocês lembram da última aula, nós falamos sobre a equação do plano e a equação de reta. Então, a gente tinha a equação do plano Que era uma coisa do tipo AX mais D, igual a zero, igual a D, igual a N. Então, a gente tinha uma equação que era AX mais Y mais CZ igual a D, igual a N. Então, a gente tinha o áudio vetor normal ao plano. E D sempre podia ser escrito como A, A zero, C zero, um ponto. Então, quando você tem uma coisa tipo... Isso aqui é um plano, eu posso considerar a interseção entre dois planos. Se eles não forem paralelos, eles vão se encontrar. Ou seja... Onde A, B, C... Não é paralelo. Ativo. B, T, Z, T. Isso aqui é uma reta na interseção de dois planos. Bom, mas isso aí também... Essas duas equações aí formam um sistema de equações. A gente pode resolver esse sistema. Então, essa é uma forma de descrever uma reta. A gente viu que quando a gente resolve um sistema desse, a gente fica com uma variável livre. E aí a gente chamou uma coisa que era a equação paramétrica da reta. Aqui a reta fica algo do tipo... Vamos ver. Ou seja, tem um ponto P. Tem um vetor V. E tem a reta laranja. Por exemplo, esse ponto aqui... Como que você vai obter esse ponto? Você vai pegar o P mais alguma constante vezes o V. Aí você estica o V e chega nesse ponto aqui. Esse cara aqui é o alfa de ontem. Bom, e tem ainda um outro jeito de escrever a reta. Que é usando o que a gente chama de equações simétricas da reta. Bom, se você escreve essa equação paramétrica aqui... A reta... É da forma. Então, bom... Vai ser X igual a 1. P1 mais TV1. Y igual a 1. P2. Mais 1 TV2. E Z igual a 1 P3. Mais 3 V3. Onde, claro, estou pegando que aquele ponto P ali é o P1, P2, P3. E o meu vetor V tem coordenadas V1, V2 e V3. Bom, então eu tenho aquelas três equações ali, elas têm pelo menos uma coisa em comum entre elas. Tem o T. Então, a gente pode isolar o T nas três equações. Ou seja, a gente fica com... X menos P1 sobre V1. Claro, desde que V1 seja diferente de zero, né? Então, se eu isolo o T na segunda equação, T fica igual a Y menos P2 sobre V2, desde que o V2 seja diferente de zero. E se eu isolo o T na terceira equação, fico como Z menos P3 sobre V3. Desde que... V1 é diferente de zero, V2 é diferente de zero, V3 é diferente de zero. Claro, quando algum deles for igual a zero, você não vai poder substituir, você vai isolar só os outros dois, né? Então, a questão da prova, ele vai te dar uma reta com utilização de dois planos e vai pedir a equação simétrica da reta, que é essa coisa aqui. Então, vamos lá. Exemplo. Encontre. Equações simétricas. Da reta. Da reta. Então, tá. A gente dá para você, então, uma reta como interseção de dois planos e pede a equação simétrica, que é aquela coisa que isola o T. Bom, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Isso aí, de fato, essa interseção dá uma reta. Ou seja, esses planos, eles se interceptam. Se interceptam. Porque... Bom, se não se interceptar, não tem reta, né? Então, você não vai achar nenhuma equação. Então, a primeira pergunta. Esses caras aí, existe interseção entre esses dois planos? Por que que existe? Porque as reta normais não são paralelas. Ou seja, então, a primeira coisa que você tem que ver... Primeiro, note que o normal do... Aqui, os vetores. Normais. Os planos. Os vetores normais são... No vetor normal, o primeiro plano, qual que é? No vetor normal, você pega o coeficiente do x, coeficiente do y, coeficiente do z. Deixe que aqui seja um número, né? Esse cara é um, zero. E o normal do outro plano? São iguais a um, zero menos um. Bom, esses caras aí não são paralelos, já que um, a terceira coordenada é nula, no outro, a segunda coordenada é nula. Já que não são paralelos, a gente consegue, então, achar qual que é a equação da reta. E como que a gente faz para isso? A gente pode tentar resolver aquele sistema ali. Já que existe uma interseção, a solução daquele sistema vai depender de um parâmetro. E aí não precisa fazer muito esforço para resolver aquilo ali. A solução. De estrela. Estrela é essa coisa aqui. É. 3 tal. Que bom, posso isolar o x na primeira e o x na outra, né? Então, y é igual a 2 menos x. x e z é igual a x. Ou seja, a solução é da forma x, 2 menos x, x para qualquer x. Achei a solução em termos de um parâmetro. Se você achar dois parâmetros, vai estar errado. Se você vai achar em termos de um parâmetro. Daqui, como que eu escrevo aquela equação da reta? A equação da parametrização. A equação da parametrização é exatamente o que está aqui dentro. O que está aqui, depois que você consegue isolar só uma variável. Eu consigo colocar todo mundo em termos de uma variável. Então, a equação paramétrica vai ser um cara do tipo. Vai ser uma curva em alfa, t. Em geral, a gente usa a variável t. t ou s para parâmetro de curva, mas é só para você tirar o seu x. Lembrar que agora isso aqui não é mais o x. Ou seja, pega essa coisa aqui, troca a variável que você achou aqui pelo t e escreve t 2 menos t, t O que é que essa equação paramétrica diz para você? Que qualquer ponto da sua reta vai existir um t tal que o ponto se escreve desse jeito aqui. Tendo a equação paramétrica, como é que a gente acha a equação simétrica? Tendo a equação paramétrica, você vai escrever x igual Bom, um ponto na sua reta ele tem a coordenada x, y, z Quem vai ser a coordenada x dele? Bom, a coordenada x dele vai ser se você chama ela de t então a coordenada y vai ser 2 menos t e a coordenada z de novo vai ser t Agora, para achar a equação simétrica a gente simplesmente isola o t em todo mundo aqui Então você começa escrevendo t igual depois você apaga esse t igual Bom, a primeira equação t igual a x Na segunda equação t igual a y menos 2 sobre menos 1 Certo? Ou seja 2 menos y Se você olha na terceira equação t igual a z Aí você apaga esse cara E aqui, tá? Estão as equações simétricas da sua reta Então, ou seja a reta dada por isso aqui se você tem essa equação simétrica é só você colocar de novo x igual a t e se t igual a isso t igual a isso isolar o t que você volta para essa equação e se você volta para cá você volta para cá fácil Certo? Tem que tentar entender o que você tem que Primeiro, você tem que saber o que você está fazendo o que você está procurando Então, se você está procurando a equação simétrica em geral a forma fácil é você primeiro passar para a equação paramétrica e depois simplesmente isolar o t em todo mundo Vamos ver agora Quer dizer, vamos entrar na parte final dessa matéria sobre reta e plano Porque essa matéria é curta não tem muita parte do meio tem a parte inicial e a final Então, agora a gente basicamente sabe descrever retas e plano usando vários tipos de equações Bom, então a gente precisa aprender a calcular a distância entre reta entre duas retas entre dois planos entre uma reta e um plano entre um ponto e um plano E antes disso a gente precisa aprender a calcular ângulo Ah, bom Eu vou escrever só ângulos porque é ângulo entre muitas coisas Bom, e aí vamos começar pelo objeto mais simples que é a reta Bom, quando a gente está no plano a situação é um pouco mais simples Se você tem duas retas se interceptando qual que é o ângulo entre as duas retas? A gente diz que o ângulo é esse cara aqui ou seja, é o menor deles Bom, tem um outro ângulo aqui um outro ângulo alfa mas se a gente quiser descobrir esse ângulo alfa aí é só fazer π menos θ então, ou seja você pode dizer que o ângulo é θ sem muito problema convenciona-se que o ângulo entre duas retas é sempre o menor ângulo entre aquelas retas os outros ângulos a gente dá um jeito de arrumar depois Outra vantagem de estar no plano é o seguinte ou as retas se encontram desse jeito aqui seja lá como for não precisa ser na origem pode ser uma coisa assim ou seja existe uma interseção entre essas retas e a única outra possibilidade delas não se encontrarem é elas serem paralelas então as retas são paralelas ou se encontram em paralelas está incluído o conceito de coincidente quando um está em cima da outra bom, no espaço as retas elas podem se encontrar elas podem ser paralelas ou elas podem ser uma outra coisa elas não são paralelas mas também não se encontram por exemplo se você pensa a reta daquela diagonal lá daquele encontro das paredes e essa do chão aqui bom, elas não se encontram claramente elas estão em alturas diferentes por outro lado elas também não são paralelas porque para elas serem paralelas elas deveriam estar apontando na mesma direção então é existia uma possibilidade a mais no espaço diz que duas retas R3 são concorrentes se elas se encontram se encontram se encontram em um ponto paralelas o vetor diretor é um vetor na mesma direção da reta qualquer um que você pegar então as retas vão ser paralelas e os vetores diretores paralelos bom, então outra possibilidade que elas são reversas quando não são bom, vamos somar nem B então ou seja se ela não for nem concorrente nem paralela ela vai ser reversa reversa significa que então a reta qual é o grande lance da reta reversa pensa de novo aquela reta que dá aquela diagonal enquanto a parede com o teto enquanto a parede com o chão então a reta para cá e a reta para lá a reta reversa se você pega uma delas e move seja para cima ou para baixo para um lado em uma direção só você acaba encontrando a outra ou seja elas só estão em um desnível de altura a grande questão é que a gente pode dar uma definição de ângulo entre retas concorrentes que vai ser a mesma quando a gente está no plano qual que é o ângulo entre retas paralelas já que são paralelas o ângulo é zero e bom retas reversas também tem um ângulo a diferença é que você não pode medir diretamente o ângulo entre as retas reversas porque essa sala não é um cubo mas existe um ângulo se você pega essa reta aqui o chão com essa parede tem uma reta paralela a ela que é o encontro dessa parede com o teto essas duas retas são paralelas e aquela reta encontra aquela outra então significa que lá tem um ângulo então a gente vai dizer que o ângulo entre essa reta aqui de baixo e aquela lá em cima é o mesmo lá de cima ou seja as retas reversas elas não se encontram então a princípio eu não posso medir o ângulo as reversas estão assim então o que eu faço eu pego uma subo aqui até dar paralelo meço o ângulo aqui em cima e aí digo que esse ângulo aqui em cima é o mesmo ângulo entre essas duas retas ou seja eu estou medindo o ângulo entre coisas que não se encontram R1 e R2 são retas concorrentes bom, se elas se encontram de fato elas se encontram eu posso lá medir o ângulo entre elas pegar um transferidor lá e medir o ângulo entre as retas é definido como o menor entre os então vocês eu tenho duas retas que se encontram eu tenho um ângulo aqui tem um outro ângulo alfa aqui bom, como todo mundo estudou lá para o vestibular vocês devem saber que esse ângulo é o mesmo e esse ângulo é o mesmo então eu estou escrevendo o menor dos quatro claro que o menor dos quatro vai ter dois aí que são iguais mas é menor dos quatro então seja nesse caso aqui esse é o ângulo é claro quando as retas são paralelas o ângulo entre elas o ângulo entre elas é zero por definição e também por aquela mesma propriedade o ângulo varia se você mudar um pouquinho a reta então a grande diferença é quando R1 e R2 são reversas então o ângulo entre R1 e R2 é o ângulo entre R1 e R2 chapéu onde R2 chapéu é paralelo a R2 e é concorrente com R1 ou seja tem algum ponto de interseção com a reta R1 então você simplesmente pega uma reta paralela R2 e sempre vai existir e aí mede o ângulo bom bom mas tudo bem o ângulo é esse aí e tal mas como é que a gente vai medir esse ângulo bom a gente já sabe medir ângulo entre vetores era uma forma que tinha um cossino lá e tal a gente vai usar aquela mesma forma para medir ângulo entre retas ou seja vamos supor que R1 é uma reta dada parametrizada por isso aqui V1 e R2 é a reta beta de T igual a P2 mais T V2 aqui P1 V1 R3 P2 P2 estou escrevendo isso porque eu estava usando P1 P2 para coordenadas do ponto mas agora são pontos no espaço bom se eu tenho duas retas desse jeito assim o ângulo entre R1 R2 satisfaz qual que é a equaçãozinha mesmo entre ângulo de vetor tem dois vetores como que é o cosseno do ângulo entre eles por exemplo é o produto ou seja o ângulo teta entre eles ou seja o ângulo é esse bom lembrando o seguinte pegar o cosseno aí é complicado porque o cosseno tem outro ângulo que satisfaz mas está pegando o menor então ou seja vai ser uma coisa vai ser um ângulo positivo certo o ângulo entre esses caras é isso aí bom vamos pegar o nosso exemplo anterior então a gente já fez algum bom vamos pegar um exemplo novo vamos pegar então duas retas alfa de t igual a 174 mais t vezes 12 203 mais t duas retas ou seja o ângulo entre qual que é o ângulo entre essas retas claro eu já peguei a reta dada por como parametrizada para facilitar a minha vida eu já sei quais são os vetores diretores então ou seja o cosseno desse ângulo teta aí produto interno entre quem que eu vou fazer aqui lembra o cosseno é o produto interno entre os vetores diretores dividido pela norma de cada um deles então o vetor diretor é o cara que está junto do t então eu faço o produto interno desses dois caras aqui como que fica esse produto interno 1 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1 ou seja dá menos 1 sobre norma de cada um deles norma desse cara quanto que dá? raiz quadrada de cada um desses caras aqui é o quadrado então o norma desse cara é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado ou seja dá raiz de 6 o norma desse cara dá raiz de 2 2 raiz de 3 quando a gente tem uma raiz no denominador o que a gente faz? a gente não faz nada não tem problema nenhum se a raiz está no denominador você pode racionalizar é uma besteira então lembra a definição aqui na verdade eu vou pegar o ângulo entre esses caras aqui então ou seja vou pegar o módulo desse cara ou seja na prática você tem que resolver a equação cosseno de teta é igual a alguma coisa como que você resolve essa equação? você não como você não faz? primeiro você não aproxima isso por nada nunca você simplesmente pega a função inversa do cosseno função inversa do cosseno a gente chama de arco cosseno ou se quiser colocar o menos 1zinho no cosseno lá mas o fato é que se o cosseno é isso como a gente está pegando sempre o ângulo o menor ângulo então a gente vai pegar esse cara aqui como sendo arco cosseno de 1 sobre 2 raiz de 3 então esse aqui é o ângulo entre os vetores ah esse ângulo aí pô mas estranho né esse aí não é um ângulo ângulo é um cara tipo 30, 60, 45 ou em termos de pi um pi sobre 2 pi sobre 4 bom esse cara é um ângulo qual é esse ângulo? aí é outra história e no momento a não ser que esse ângulo aí seja 30, 60, 45, 90 a gente não vai querer saber qual é esse ângulo é esse cara aí vamos lá esse 2 ele não pode sair aqui do arco cosseno esse raiz de 3 não pode sair do arco cosseno quase nada sai lá de dentro do arco cosseno então chegou em arco cosseno de uma coisa deixa a sua resposta desse jeito aí isso aqui não é igual a arco cosseno é um não é zero quer dizer arco cosseno é um é zero mas aí esse cara aqui não é zero eu estou falando isso porque quando a gente dá a prova de cálculo as pessoas fazem muitas coisas com essas coisas dentro do arco cosseno aqui elas têm um pouco de medo de deixar a resposta em termos de arco cosseno não, aquilo ali é um número é um número como o pi é um número como o 2 é um número então você chegou no arco cosseno de alguma coisa a não ser que seja mesmo lá o arco cosseno de pi arco cosseno de pi sobre 2 alguma coisa assim se for um número que não tem pi esquece não mexe ali dentro deixa aquilo do jeito que está olha lá aqui zalf beta o exercício anterior são concorrentes com reversos bom a gente descobriu que esse ângulo aí é um ângulo que não é zero então essas retas não são paralelas e nem são iguais não é na verdade a mesma reta com outra cara a questão é essas retas se encontram ou seja se elas se encontrarem elas são o que a gente chama de concorrentes se elas não se encontrarem elas são reversas agora para ver isso tem que pegar um ponto numa reta e ver se ele está na outra ou seja você vai ver de fato se elas têm interseção se elas tiverem interseção elas são concorrentes se elas não tiverem interseção elas são reversas e como você vê se elas têm interseção ou não bom eu acho que nesse caso elas são reversas você quer saber se existe algum t tal que satisfaz isso aí você está descobrindo você está querendo ver se alfa de t é igual a beta de s e aí tem que tomar um cuidado você não pode colocar t aqui porque alfa de t ser igual a beta de t significa que para todo ponto elas são sempre iguais mas eu não quero isso eu quero saber se existe algum ponto de elas são iguais então ou seja pode existir um t em uma que anda para cá não vai ser o mesmo t mas se eu andar um pouquinho mais com s eu chego no ponto então na verdade você vai procurar uma solução para esse sistema aqui deixa eu fazer esse lado de cá ou seja você está querendo saber se existe solução para esse sistema 1 mais t igual a 2 7 mais t igual a s 4 mais 2t igual a 3 esse sistema ele pode ter solução ou não se ele tiver solução essas retas tem uma interseção se ele não tiver solução essas retas não tem solução então se a gente passa todo mundo para um lado só deixa eu ver o seguinte t igual a 1 t menos s igual a menos 7 2t mais s igual a menos 1 todo mundo entendeu aqui? olha só eu achei peguei duas retas achei o ângulo entre elas vi que o ângulo não é zero se o ângulo é zero o que eu concluo? que elas são ou concorrentes ou reversas agora como é que eu distingo se elas são concorrentes ou reversas? para elas serem concorrentes elas tem que se interceptar para elas serem reversas elas não elas não podem se interceptar então eu estou querendo descobrir se as retas se interceptam como que a gente faz isso? a gente vê se esse sistema aqui tem solução cuidado alfa de t beta de s tem que trocar a variável então a gente pega isso aqui e vai dar um sistema que é esse sistema aqui e aí vamos ver se esse sistema pode ter duas possibilidades ou ele tem uma solução única que é no caso que as retas se interceptam ou ele não tem solução que é no caso das retas serem reversas tá mas esse sistema aqui na primeira equação você vê que t tem que ser igual a 1 né então se você substitui t igual a 1 nas outras duas você fica com menos s igual a menos 7 2 mais s igual a menos 1 ou seja menos s igual a menos 7 s igual a menos 3 ou seja não tem solução eu errei então única possibilidade 1 menos 7 passa pra cá menos 7 menos 1 menos 8 tá mas ainda assim não tem solução né então 2 passa pra cá menos 1 menos 3 não é porque é menos s é que tá menos s mas ou seja o sistema não tem solução ele não tem solução porque alf e beta são reversos bom então achar ângulo entre retas é isso aí opa vou subir esse aqui bom só pra acabar com essa coisa de ângulo entre objetos é a gente tem a definição ainda de ângulo entre dois planos né vamos pensar o que pode acontecer com dois planos no espaço é uma possibilidade de eles serem paralelos a gente viu que eles são paralelos quando os vetores normais apontam a mesma direção então você tem um plano com um vetor normal pra cá e um plano aqui e outro plano aqui as prateleiras da sua estante lá são pedaços de plano paralelos é a outra possibilidade se eles não são paralelos então com certeza eles se encontram quer dizer a gente sabe até um pouco mais a gente sabe que eles se encontram numa reta porque foi assim que a gente definiu reta então seja dados dois planos pionp2 ou eles são paralelos ou eles encontram e eu sei até onde eles se encontram eles se encontram numa reta bom então bom quando os planos são paralelos o que você sabe dos vetores normais é porque exatamente os vetores normais são paralelos ou seja nesse caso aqui o ângulo quer dizer a única forma boa de medir ângulo entre planos normais entre planos é medir na verdade o ângulo entre os vetores normais a gente já sabe a gente já sabe medir ângulo fácil entre vetores a outra possibilidade são os planos é os planos sem contrário né Ou seja, se os caras se encontram, eu tenho o vetor normal dessa aqui apontando para cá. Tenho o vetor normal do rosa, que aponta mais ou menos para cá. Então, eu vou dizer que o ângulo, quer dizer, esse vetor normal, ele determina uma reta aqui, né? A reta que passa por esse cara aqui e que ele é diretor. Esse outro vetor normal aqui também determina uma reta que passa por aqui e que ele é diretor. Ou seja, eu vou dizer simplesmente que o ângulo entre π1 e π2 é o ângulo entre n1 e n2. Ou seja, se eu tenho dois planos. Então, eu vou dizer que eu tenho um plano π1, que é um Ax mais By mais Cz, igual a D. E um plano π2, que é um Atilx mais By. Qual que vai ser o ângulo entre os dois planos aí? Vai ser o ângulo entre os vetores normais. Bom, os vetores normais desses caras aí são N1, igual a ABC, N2, Natil, Betil, Cetil. De novo, o ângulo eu sempre vou pegar como sendo o menor ângulo entre eles. Então, eu vou dizer que o cosseno... Ou seja, se teta é igual ao ângulo entre π1 e π2. O cosseno de teta vai ser igual ao produto interno de N1 com N2 sobre... que é igual a Atilx mais BbTil, mais Cetil, sobre raiz... Estou pegando o cosseno positivo, então eu estou colocando aquele módulo ali. Ou seja, o cosseno do ângulo em dois planos é exatamente aquele ali, eu estou pegando o menor ângulo, então... Esse cara fica unicamente determinado. Ou seja, a gente simplesmente aproveitou a equação anterior para dizer como calcular o ângulo entre planos. Exemplo... Exemplo... Pegue esse plano aqui, x mais y mais z igual a 1... E... O plano z igual a 0. Calcule o ângulo entre os planos. Bom, calcular o ângulo entre dois planos, como é que a gente faz? Pega o vetor normal ao plano, chama de N1 e N2. Então, N1. O vetor normal ao plano P1. Coeficiente daqui, coeficiente daqui, coeficiente daqui. Então, 1, 1, 1. N2. 0, 0, 1. Então, a gente usa a nossa equação mágica ali. O cosseno do ângulo vai ser simplesmente o produto interno entre esses dois caras, que vai dar 1. Sobre norma desse cara aqui, que dá 3. E norma desse cara aqui, que dá raiz de 1. Ou seja, 1 sobre raiz de 3. O cosseno do ângulo deu bem parecido, né? O cosseno do ângulo é esse aqui. Arco cos 1 sobre raiz de 3. Que eu não tenho nem ideia de quanto dá, mas... Bom, é isso aí. Ou seja, o mais complicado é calcular o ângulo entre retas. Quer dizer, não é tão complicado, tem que usar uma equaçãozinha ali, né? Mas o ângulo do plano, você tem que lembrar, simplesmente, que você está pegando as retas geradas pelos vetores diretores dos planos e calculando o ângulo entre essas retas. Isso aí, por definição, é o ângulo entre os planos. E aí E aí E aí E aí